Tem coisa melhor que ouvir uma música? Sobe o som, Pedro. É bom demais, né, Sol? Não é bom? Só que você fica naquela, né? É, só que aí você que é ouvindo, entende a música, não tá sabendo o que eu tô fazendo. O que pode ser? O sol de som tá falhando? Quem tá ajudando a gente, o doutor Marcelo Sock, fica à vontade pra fazer a pergunta, mas também pra escutar ou ouvir com muita atenção o toque da sol. Atento, hein? Porque um dia no Vale Sul Shop é cheio de momentos únicos. Momento almoço em família, numa praça de alimentação com mais de 30 opções. Momento desejo de sobremesa, são diversos cafés e comidinhas. Momento compras com as amigas, são centenas de marcas de moda. Momento diversão com os amigos, jogar um boliche, pegar um cinema com o que tem de mais moderno. Momento romance, com o seu amor, os restaurantes de gastronomia apaixonantes, enfim. São momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais. Vale Sul Shopping, são 25 primaveras. Que demais, né, Sol? Vamos resgatar a perguntinha da Sol sobre o mar agora pro verão? Às vezes você vai nadar, fica aquela coisinha. O Diego de Ilhabela comenta aqui que ele tem muitas dores no ouvido, não é verdade? Às vezes, Sol, por ele esquiar no mar, cair e bater o ouvido. Fala as duas situações, então. Então, a água, ela realmente em excesso, principalmente no verão, né? As pessoas ficam o dia inteiro na água, entram na piscina, no mar. E ela pode causar uma inflamação, né? Na pele, chama doutiste externo. Então, é uma época bem comum de ter isso. Que não é nada grave, né? Você usa um remédio, ele vai melhorar. Mas é uma inflamação na pele do conduto. Agora, saiu da água do mar, faz o que pra limpar o ouvido? Olha, você pode fazer os métodos caseiros, né? A pessoa chacoalha, a cabeça. Pode usar a toalha, mas não pode usar a cotonete. A cotonete, se você enfiar, as hastes flexíveis, né? Se você colocar, introduzir dentro do conduto, você pode machucar, empurrar a cera pra dentro, impactar e acabar piorando. Tá vendo? Aprendendo. As hastes flexíveis são pra essa voltinha. É um hábito errado, né? Só que a gente pega, né? Olha que interessante a pergunta da Cia. Um beijo, viu? Ela quer saber que quem fala alto e escuta baixo, ou quem fala baixo e escuta alto. Isso é verdade. A pessoa que fala muito alto, pode ser problema de audição? Porque ela não se escuta. Olha, às vezes ela pode estar tendo problema de feedback, não estar escutando a voz, ou se não, ela quer escutar o que ela está falando e o ambiente está com muito barulho, ela tende a falar mais alto mesmo. Mas não é um sinal tão fidedigno pra falar, pra detectar, pra falar que isso é perda de audição. Tem umas pessoas que têm um costume, tem questão cultural, italiana, gosta de falar alto, né? Ah, eu acho delicioso. Tem outra questão cultural, japonês fala mais baixo, não mais corredido. Então, tem questão cultural, mas tem, às vezes, algumas pessoas que têm dificuldades do feedback. Eu acho que nem isso da voz e tende a falar um pouquinho mais alto. Agora, tem algumas pessoas falando de medicação. Se existem medicações que podem afetar a audição? Existe. Realmente, alguns antibióticos, né? Uma classe chamada nem glicosídeos. Ela pode afetar, realmente, dar perda de audição em algumas pessoas, né? Todo mundo, né? Infelizmente, não são antibióticos, são passados no dia a dia. Antibióticos de via oral, geralmente, são para infecções mais graves, pessoas internadas. Quimioterápicos também, então, os quimioterápicos que, né? Tratamento de quimioterapia pode afetar a audição. E, às vezes, tem alguns estudos mostrando que alguns anti-inflamatórios, a gente usa no dia a dia, né? Quando usados a muito prolongado, pode também afetar um pouco a audição. Então, a sua vida é bem sensível. É, tá? Somos sensíveis, tá vendo? Tá aí a importância da não automedicação, não se automedicar. Luque, vamos mostrar o resultado da nossa enquete? Nossa, vamos sim, vou abrir para você. No começo, muita gente falava, ah, não, não, não sei o que, não tenho problemas. Mas vamos ver agora como é que está a nossa enquete em relação à audição. Olha, abaixou um pouquinho. Você sofre com problemas de audição? 34% diz que sim. E você sabe como evitar a perda da audição? 74% diz que não, por isso o assunto de hoje. Pois é, muito legal, doutor Marcelo. Vai ter que voltar, porque muita gente ficou sem resposta aqui. Mas vamos saber com o Igor qual que é o assunto dessa terça-feira? Conta pra gente. Mês do outubro, Rosa. E você sabe quais são os direitos das pessoas com câncer? Amanhã nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Então, participe com a gente pelo WhatsApp. Um beijo e até amanhã. Beijo, doutor Marcelo. Muito obrigada pela sua participação. Orientações, volta, tá? Porque a gente precisa de mais orientação antes da virada do ano aí. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Zói Verde, nós vamos embora. Fora nós, né? Obrigado, doutor. Seja bem-vinda. Obrigada, Zói Verde. Temos muito trabalho pela frente, né, gente? Um beijo e boa tarde pra vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shopping, aquele nosso acordo diário. Você apega nele de verdade e vai ser feliz. Beijo no coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar